Bom, então se você tá vindo da série de vídeos que eu tô fazendo, já fiz preparação de pele, já fiz esfumado, esse aqui básico, simples, rápido, fácil, com cotonete, dedo e pincel. E agora, delineador. O delineador é assim, um dos itens que deixa a maquiagem mais linda, pelo menos na minha opinião. Fica assim, super sabé, dá aquele tchan no olho, é o delineador. E também, ao mesmo tempo, é um item que assusta tantas pessoas, inclusive já me assustou, mas hoje em dia não assusta mais. Sabe por quê? Porque eu aprendi que delineador é uma arte, e errar faz parte. Então, quando a gente erra, a gente não pode se desesperar. Essa, é assim, esse é o maior segredo do delineador, sério. É não ter medo dele, porque se você tem medo, ele vai e erra. Então, a gente sabe que tem delineador líquido, em gel, tem creme, tem vários tipos. Então, o meu preferido é o de caneta. Delineador em caneta, eu acho super, assim, é o mais fácil pra mim, pra aplicar. Mas, mesmo assim, eu erro, tá? Porque faz parte. Mas, eu acho assim, você deve testar nas lojas pra ver o que você mais gosta, sabe? Tem amigas minhas que preferem o líquido, tem outras que preferem gel. Então, você só vai saber testando, né? Porque eu tô falando que em caneta é mais fácil, que pra você vai ser mais fácil. Talvez não, talvez sim. Então, vamos começar. Eu acho assim, o delineador é muito pessoal. Tem gente que gosta mais pra cima, tem gente que gosta mais, sabe, pra fora, assim, mais reto. Tem gente que gosta mais curvado, aquela ponta, sabe, que sobe e faz assim. Tem gente que gosta dele mais, sabe, bem pequenininho, só um puxadinho. Então, assim, vai, assim, do gosto de cada pessoa. Eu vou fazer o jeito que eu gosto, um dos jeitos, assim, que eu mais gosto. Que é nem tão reto. Uma coisa que você não pode gostar é do delineador pra baixo. Porque ninguém merece o olho triste, né? Assim, caído. Então, vamos lá. Eu pego assim, ó, bem leve na caneta, sem medo. Porque senão já dá errado no começo. E eu olho assim, né, pra ver como vai ficar, né? Porque a pessoa olha assim, a pessoa não olha assim pras pessoas, né, gente? Importante. E aí, ó, eu pego aqui, ó, vejo, né, o final aqui da sobrancelha, vou vendo aqui. Mas o legal mesmo é você medir daqui, ó. Tá vendo aqui? Vem, vem assim, ó. Mas eu gosto de fazer assim, ó, sabe? Carimbar aqui, ó. Tipo isso, sabe? Estranho, é. Mas calma aí que melhora. Eu ainda gosto mais assim. Assim, tá vendo? Aí eu puxo aqui um pouco. Quando você vem pra cima, é legal você pegar na ponta dele pra ficar bem leve. E aí você olha e fala, Camila, isso não vai dar muito certo. Vai ficar horrível. Mas eu acho que não vai, não. Se ficar, a gente ajeita. E aí, ó, eu pego aqui, ó. Tá vendo? Não da ponta. Da metade pra baixo. E... Vou trazendo pra pálpebra, né, gente? Tipo preenchendo mesmo aqui, ó. Tá vendo? Assim. Tá estranho? O que é que você tá achando aí do meu delineado? Pronto. Essa é a base dele. Aí agora, ó. Venho, venho. Eu gosto geralmente mais assim. Muita gente pergunta, Camila, como você faz seu gatinho e tal? É assim, gente. Não tem mistério. Que é a geometria, ó. Triângulo. E agora, eu venho aqui. Não pode tremer. Uma dica. Quando você for piscar o olho, para. Não vai tentar aplicar o delineador com o olho piscando, tremendo. Porque não vai dar certo. Nessa hora aqui, você tem que ser bem precisa, sabe? Fazer com... Tem que ser decidida. Meu Deus, a minha descrição é melhor. Aqui eu não tô gostando e eu vou ajeitando. Eu vou tentando juntar aqui, sabe? Quando começa. Tipo, aqui, ó. Começa assim e eu tento juntar com a linha que eu tô formando na pálpebra. Lembrando que, pra você não errar tanto, é melhor você ficar... É, colocar a ponta da caneta ou do pincel bem entre a raiz dos cílios. Ó, pisquei. Ai, gente. E cotonete que a pessoa não trouxe. Quando for fazer delineador, gente, fica com o cotonete do lado. Não faça como eu, não. Mas errar faz parte. Aí, aqui, ó. Na ponta, vem com calma. Amor e cuidado. Vou piscar e eu paro. E aí, eu gosto de ir carimbando, sabe? Pra juntar aqui, ó. Carimbando, carimbando. E vai tomando a forma, assim, né? Claro que ainda não tá legal, mas vai ficando. Vai ficando. Assim, tá vendo? Aí, eu já gosto desse jeito. Teve um dia que eu tava fazendo e já tava quase tudo pronto. Eu fui inventar de mexer aqui. Menina, não te conto. Olha, só eu e o demaquilante sabemos como foi terrível este momento. Mas deu tudo certo. Pra mim, uma das coisas mais difíceis, assim, do delineador é fazer um olho igual o outro. Aqui ainda não deu acabamento com o corretivo. Calma aí que eu vou tentar aqui fazer o outro igual. Gente, essa parte pra mim é a mais difícil. Então, como que é? Faz assim, do mesmo jeito. E o delineador acaba na hora do vídeo. Ótimo. As vezes a gente erra aqui, ó, um pouco. Por exemplo, como no começo eu queria mais fino, mas aí eu errei e acabei engrossando os dois lados e deu certo. Assim, pelo menos eu gosto, né? Tem gente que não gosta desse olho mais puxado e tal. Eu gosto. E claro, se você quiser que fique mais definido, tá? Essas coisas, pega um corretivo. Legal passar com o pincel e, ó, faz assim pra o traço. Tira qualquer borrado aqui, sabe? Legal olhar no espelho, né? Aí, ó, tira o excesso e ele fica mais marcado, sabe? Assim, ó. Fica mais definido. Tem gente que gosta, né, desse olho mais puxado. Eu acho que fica bem elegante, assim, bem feminino, bem... eu gosto. E quem não gosta, para por aqui mesmo, assim, não precisa fazer essa ponta. Mas eu acho, ó, que depois que coloca o rímel e tal, não fica aquela coisa muito extravagante, não. Fica um... Quando eu faço esse tipo de delineado, muita gente pergunta. Ai, que delineador. Como foi que você fez? Você usou a fita e tal? Não, eu não uso fita. Eu faço normal mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado das dicas. São simples... Simples. E é isso, gente. Quando eu uso esse tipo de delineado assim, muita gente pergunta se eu faço com fita e tal. Mas, ó, faço assim, bem simples. E eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom, gente? Gente, se você gostou, não esquece de deixar o joinha pra mim, porque eu vou ficar muito feliz. Um beijo e eu espero que tenham gostado dessa série de três vídeos, né? Preparação de pele, esfumado e delineado. Eu tava devendo pra vocês esse vídeo aqui do delineado. Muita gente pergunta. Ai, Camila, ensina teu gatinho pra gente e tal. E, gente, eu acho que esse estilo de delineado combina comigo, assim, com meus olhos. Lógico que falta rímel, falta toda uma preparação aqui, né? Mas deu pra... acho que deu pra entender, mais ou menos. E vocês viram que é muito fácil e que errar faz parte mesmo. Tem que errar pra poder consertar e ir pegando a prática e fazendo. Sempre... ninguém acerta toda hora. Todo mundo erra, assim, é normal, faz parte. E era isso que eu queria passar pra vocês. Mas também que é muito simples, sabe? De fazer. Não é nem um bicho de sete cabeças. Muito pelo contrário. Vai devagarzinho assim, vai com calma. Respira. Quando for falar, para de passar o delineador. Vai carimbando, vai fazendo do jeito que você gosta. Abre o olho pra ver se tá tudo certo. E é isso. Espero que tenham gostado. Se você ainda não viu os dois vídeos dessa série aqui. Preparação de pele e esfumado marrom básico pra iniciantes. Eu vou deixar aqui do lado os vídeos pra você assistir também, tá bom? Se você gostou, clica no gostei que eu vou ficar muito feliz. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!